Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do JR23, aqui na tela da TV, que mostra você, a TV Franca, simultaneamente, ao vivo também, em nossas redes sociais. Agradeço a audiência qualificada aqui da TV Franca. E a partir de agora, você confere aqueles que serão destaques da edição do programa de hoje. Nós temos aí também, é claro, o começo do ano com muitos impostos, mas os números referentes ao ano passado foram divulgados nesta semana. Só para você ter uma ideia, o governo arrecadou mais de 2 trilhões de reais. Mais de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Franca tem aí uma contribuição também importante. Sabe quanto que nós francamos, francamos, arrecadamos aí impostos, ou pagamos em impostos somente no ano passado? Mais de 263 milhões de reais. Esse é um dos temas que a gente fala, muito sobre economia também na edição de hoje, mas tem outros assuntos que a gente fala também no JR23. Você vai ver também um projeto super bacana que vem crescendo em algumas cidades, que é o aproveitamento de espaços, áreas que estão desocupadas ou vazias, e se transformando em hortas comunitárias, em hortas urbanas. Isso vem ajudando muito. Um belo exemplo. E é claro que tem reportagem especial no programa de hoje. E no Mundo da Bola tem, é claro, também as informações da Associação Atlética Francana. Francana que está agora na reta final dos treinamentos, já, né, agora com aquela ansiedade toda, visando a estreia que acontece no próximo domingo, fora de casa, pelo Campeonato Paulista A4. Tudo isso e muito mais você confere aqui no JR23. A nossa primeira parada é coisa rápida e já já nós estaremos de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas do Estado e do país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta aqui com o JR23 na tela da TV que mostra você Sempre trazendo as informações importantes Começo de ano, muitos impostos chegando Mas tem também os números, né? E você presta atenção nessa informação O quanto nós pagamos em impostos nesse Brasil E é claro que a população tem toda a razão de cobrar Para que realmente esses valores, né? Que são pagos por todos nós Voltem em benefícios O problema não é pagar o imposto O problema é que se paga o imposto Não tem saúde decente Não tem segurança decente Não tem aí, é claro Aquilo que se paga para ter de maneira correta Não se tem Então é claro que a população fica realmente revoltada Só para você ter uma ideia A arrecadação total das receitas federais Fechou no ano passado Em pouco mais de 2 trilhões 310 bilhões É tanto número que não dá nem para imaginar Os dados foram informados, inclusive Pelo Ministério da Fazenda nesta semana O valor apresenta uma queda de 0,2% Em relação a 2022 Descontada a inflação medida Pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo O IPCA Em dezembro do ano passado A arrecadação totalizou R$ 232 bilhões O valor representa um crescimento real De 5,15% Em relação a dezembro do ano de 2022 O valor arrecadado em dezembro de 2023 Foi de R$ 225 bilhões E aí você entra naquela história Samuel, vamos trazer esse contexto aqui Para a nossa cidade Para a nossa região Nós separamos a arte com base no impostômetro Que é uma ferramenta muito interessante Que avalia quanto em impostos nós pagamos Então a gente fez a busca aí A nossa equipe de produção Colocou do dia 1º de janeiro Ao dia 31 de dezembro do ano passado Já fechando 12 meses Olha só o montante da fatia de impostos Que nós francanos pagamos R$ 263.325.639,68 Dá uma média Só para você ter uma ideia De R$ 21.943.803,00 por mês Samuel, e se a gente fizesse aí a conta por dia? Sabe quanto que os francanos pagam impostos por dia? R$ 721.440,00 e R$ 108,00,00 A atualização das informações Já com os números desse ano Do dia 1º de janeiro até ontem, né? Dia 24, você está vendo aí Essa foi a busca E esse número, esse reloginho não para, viu? R$ 24.655.892,55 O que isso quer dizer? Se no ano passado a média de arrecadação mensal foi de R$ 21.000.000,00 Esse ano com 24 dias do mês de janeiro Nós já arrecadamos aí mais de R$ 3.000.000,00 a mais Quer dizer, não para de crescer É algo realmente assustador, né? O que acontece quando se fala em cobrança de impostos Pode voltar para cá, mas a gente continua falando desse assunto Porque realmente, além de PTU, além de PVA Outras taxas têm o imposto de renda Que é algo que também pesa para muitos trabalhadores Já pode colocar as imagens na tela Porque nós temos aí as informações Com relação também ao imposto de renda Que a Receita Federal anunciou as datas Para entrega da declaração do imposto de renda Desse ano de 2024 O prazo será do dia 15 de março a 31 de maio Uma mudança significativa para esse ano É a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda Que subiu de R$ 1.903,98 para R$ 2.112,00 Beneficiando alguns brasileiros Os contribuintes obrigados a declarar São aqueles que tiveram rendimentos tributáveis Superiores a R$ 28.559,70 Ou seja, quem ganhou aproximadamente Dois salários mínimos por mês Vai ter que declarar o imposto de renda Além de todas aquelas outras regras Que também são colocadas Aliás, o governo federal já anunciou Porque teve o aumento no valor do salário mínimo Muita gente que antes não pagava imposto Iria pagar imposto E agora o governo vai fazer uma revisão Tem informação? Joga na tela, vamos ver O ministro da Fazenda explicou que será feita uma adequação Devido ao aumento real do salário mínimo Para R$ 1.412,00 no início deste ano Que com esse ajuste Quem ganha até dois salários mínimos Acabou ficando de fora da faixa de isenção O ministro da Fazenda disse que estuda Uma forma de colocar em prática E essa é revisão, essa mudança Atualmente, quem ganha até R$ 2.640,00 Não precisa pagar o imposto de renda E já que nós estamos falando sobre economia Geração de renda e cobrança de impostos A maior cidade do Brasil, São Paulo Está completando 470 anos E a economia de São Paulo, do estado Ela representa 15% do PIB Que é o produto interno bruto Tem a reportagem, vamos ver São 11 milhões e meio de habitantes Em uma única cidade E um PIB que ultrapassa O de dezenas de outros países A cidade de São Paulo, sozinha Representa ali Em torno de 15% do PIB nacional Ou seja, sozinha a cidade já É maior que temos de PIB Em relação a vários estados brasileiros São Paulo concentra culturas, cores e olhares do mundo inteiro Aqui tem espaço para todos Foi na diversidade paulistana que a Flávia Viu uma grande oportunidade de negócio Uma feira de roupas e acessórios Para o segmento plus size Com tamanhos maiores E que recebe empresas do país inteiro Pessoas que vestem em cima do 46, né Que é o chamado mercado plus size Não se viam representadas no mercado da moda E o pop plus ajudou a modificar Esse cenário Fazendo com que A mulher gorda, o homem gordo Fossem valorizados E enxergados como Consumidores Como lançadores de tendência E acima de tudo Como ser humanos, né São Paulo é aquela cidade Que não para nem na chuva Especialmente aqui na Faria Lima Essa avenida Se tornou o coração financeiro do país Grandes empresas Nacionais e internacionais Têm sede aqui E é também na capital paulista Onde nascem muitos Dos novos modelos de negócios Tiago é sócio de uma startup Do segmento musical A empresa gerencia uma plataforma online Que conecta artistas E o público interessado Na contratação desses profissionais Para festas e eventos A gente entra Sendo para o artista Uma vitrine Para poder aumentar A venda de shows dele E para os contratantes A gente funciona Como uma contrapartida Que dá mais segurança E facilidade Para poder encontrar E contratar O artista para o teu evento O negócio Prosperou tão rápido Que hoje Emprega quase 70 pessoas E responde Por 7 mil shows Por mês No país inteiro Segundo o sócio São Paulo Contribui para esse sucesso São Paulo Facilita muito Em todo o nosso Desenvolvimento Da startup Aqui Para poder ir Para qualquer lugar Do país Acaba sendo uma vitrine Muito grande E você consegue Ter uma diversidade Acesso a políticas públicas A investimento A relacionamento Onde em qualquer lugar Do Brasil Você não vai conseguir encontrar É uma cidade de todos E enfim De alguma forma Você tem aqui O Brasil representado Uma cidade Que reflete Uma nação inteira Brasileiros Todas as brasileiras Que de alguma forma Vieram para cá Para ajudar A construir O que a gente tem hoje De um legado histórico Mesmo Que começou Há décadas E até séculos passados Que hoje Tem como resultado Essa cidade Tão importante Em termos de Magnitude econômica E também social Bacana E no próximo bloco O JR23 Traz uma reportagem especial E que pode servir De modelo Para muitas outras cidades Utilizando espaços vagos E sendo transformadas Em hortas urbanas Até já O JR23 Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca Música Música Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora eu chamo a sua atenção para um projeto que vem dando certo em algumas cidades e pode servir de modelo. Muitas áreas, sejam públicas ou particulares, ficam ociosas, e aí o que fazer nesses espaços? Em alguns locais, até mesmo nas áreas privadas, estão sendo utilizadas para transformar em hortas urbanas. Alface, beterraba, comida orgânica e fresca direto do solo da maior cidade do país, plantadas num terreno público por onde passam linhas de energia. A iniciativa da ONG Cidades Sem Fome, criada em 2004, soma 33 hortas urbanas e 54 hortas em escolas e emprega pessoas da vizinhança, como Clóvis. Eu gosto de mexer com plantas, essas coisas, né? Sempre gostei, sempre lidei com isso, né? Então, para mim, seria uma gentileza trabalhar com isso. Eu gosto de trabalhar, passo o meu tempo, né? E também ganho o meu dinheirinho, né? Sagradamente. O que é plantado abastece restaurantes, é usado na merenda de escolas públicas e é vendido num arte-frute do bairro. Rita é freguesa. É mais natural, né? Do que o da feira. E como tem a horta aqui do lado, aí a gente vê, né? Produzindo. Para a irrigação, são 5 milhões e 200 mil litros de água por ano, que vêm da chuva. Oliveira faz poesia com o trabalho. A planta que é molhada pela chuva do nivoeiro. Além de crescer ligeiro, se torna mais perfumada. A folha fica bem lavada e a pele se torna fina. Que até o galho campino conhece que a planta é boa. Que a planta que Deus agoa, ela contém mais vitamina. Esta horta aqui na zona leste de São Paulo ocupa uma área de 10 mil metros quadrados. Além de mudar a paisagem urbana que existia aqui antes e fornecer alimento para a população, esse espaço também ajuda a melhorar o clima. Essa horta que a gente está vendo aqui, ela é irrigada duas vezes por dia. Então, duas vezes por dia, a gente desacelera o aquecimento do solo, tá? Se isso for feito em escala, há centenas ou milhares de hortas implantadas na cidade de São Paulo, de alguma forma a gente vai conseguir criar um novo microclima dentro da capital de São Paulo. Os impactos positivos de hortas e pomares em ambientes urbanos já foram publicados por pesquisadores brasileiros em uma revista científica internacional. E a horta pode estar também dentro de prédios. Outra iniciativa cria pequenos cultivos em 3 mil condomínios do estado de São Paulo. Desejamos que muitas hortas possam ser plantadas em toda a cidade de São Paulo, em todo o Brasil. Uma excelente ideia. Poderia ser usada como modelo para outras cidades, não só em grandes cidades, mas também por todo o interior. Mais um intervalo rapidinho. É isso, produção? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esporte. A francana estreia, claro, nesse final de semana. Tem também os jogos que encerram a rodada número 2 do Campeonato Paulista. É o Santos que entra em campo hoje à noite. Daqui a pouquinho a gente fala. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Tem estreia nesse final de semana, a Associação Atlética Francana, depois de um longo período, de uma temporada em preparação, comandada pelo técnico Vantoio Rodrigues. Finaliza agora os trabalhos entre hoje e até o próximo sábado, já visando a estreia no domingo. Temos aí as imagens do trabalho da equipe da Associação Atlética Francana, que vai disputar o Campeonato Paulista A4. Essa é uma nova série criada pela Federação Paulista de Futebol, que pela primeira vez nesse ano vai ser colocada em prática. E tem aquela questão, são jogadores sub-23, porém poderão ser inscritos, já puderam ser inscritos cinco atletas acima dessa idade. Diferente daquilo que acontecia na Segundona, que é a segunda divisão, que agora tem além a Série A4 e depois a segunda divisão, que é o campeonato que a Francana vinha disputando. A Francana ainda segue a sua luta, agora tem 16 clubes nessa série, são apenas duas vagas que garantem acesso ao Campeonato Paulista da Série A3. E é a meta que a Francana vai em busca, ou seja, buscando acesso. Você está vendo o trabalho com os goleiros, o pessoal trabalhando firme também na academia. Alguns jogos foram realizados em preparação da equipe da Associação Atlética Francana. E agora a gente coloca a arte da estreia da Francana, que acontece fora de casa, a equipe da Francana joga contra o 15 Dejaú. 10 horas da manhã, você está vendo aí na tela do JR23. Teremos ainda também, obviamente, a competição começando, com SCA Brasil e Osasco Aldax, Jabaquara e a equipe Biro Barretos, América e União Barbarense, Penapolência e Rio Branco, Independente Nacional. Esses são os jogos de sábado. No domingo, abre a rodada com o Francana e 15 Dejaú, Vossen e a equipe Biro Taquaretinga, Joséense e a São Carlense, encerrando aí a primeira rodada da competição. Aí, na próxima semana, a Francana vai enfrentar o Jabaquara aqui no estádio municipal José Lancha Filho. Bom, e agora a gente já fala também do Campeonato Paulista. Afinal de contas, Campeonato Paulista ou Paulistão começou no final de semana, mas durante toda essa semana, jogos acontecendo. E hoje, encerra a segunda rodada, o Santos recebe a equipe da Ponte Preta no estádio da Vila Belmiro, jogando em casa. É a estreia, então, da equipe do Peixe jogando em casa e isso também faz toda uma diferença. A equipe do Santos, que foi remodelada, contrataram alguns jogadores que já fizeram a sua estreia, como, por exemplo, o Giuliano, que fala sobre a alegria de ser a camisa do Santos. É um motivo de muito orgulho vestir a camisa que o rei do futebol vestiu. Uma responsabilidade muito grande. Nem eu e nem nenhum jogador vai estar à altura do rei. Mas é um motivo de muito orgulho você poder vestir esse número, vestir essa camisa. Uma equipe nova que está sendo construída aos poucos. Então, o resultado positivo nos dá confiança no trabalho, naquilo que nós vamos fazer. Estrutura o nosso ano. A gente começa com o pé direito, traz o torcedor para o nosso lado, que a gente precisa. Vira um jogo dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente precisa dar esse passo a mais, avançar, crescer em termos de performance, crescer fisicamente. E assim amadurecendo durante o ano. E é com esse foco que o técnico Fábio Carilli tem tratado. Cada jogo, ou todos os jogos, cada um, uma decisão. Então, mas os nove primeiros jogos, todos vão ter jogos seguidos. A Libertadores começa lá na frente, a Copa do Brasil também. A gente tem que levar cada jogo como uma decisão. Cada jogo crescer mais na questão do conjunto. É um elenco novo. E a nossa próxima decisão é bom de feita quinta-feira em casa. É isso aí. É o Santos pelo Campeonato Paulista, o Paulistão. E o JR23 fica por aqui. Mas amanhã tem muito mais na tela da TV que mostra você. Eu conto com a sua audiência. Amanhã, às sete da noite, está na boca do povo, está na palma da mão. É o JR23. Tchau. Tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Ajudando a transcendência da suaérica Ajudando a escolha Ajudando a escolha Ajudando a escolha Ajudando a escolha